Fala povo curioso, eu sou a Vanessa Silva. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindo ao Planet Curioso. Já peço que se inscreva no canal, deixe seu gostei, ative o sininho para receber as notificações sempre que um vídeo novo for postado. Compartilhe os nossos vídeos. E vamos para mais um fato. Zenóbia é frequentemente lembrada como uma rainha rebelde que desafiou o domínio do Império Romano. Sua ascensão e reinado marcaram um período de desafio à autoridade romana e uma busca por independência. Após a morte de seu marido, Odenato, Zenóbia assumiu o controle do reino de Palmyra em nome de seu filho, Vabalato. No entanto, em vez de se contentar em ser apenas uma governante regente, ela aspirou a expandir seu poder e influência. A história da rainha Zenóbia é uma das mais fascinantes da Antiguidade. Em uma época em que o Império Romano enfrentava crises políticas e econômicas, ela viu uma oportunidade de construir seu próprio império e se tornou uma das mais habilidosas estrategistas militares da história. Zenóbia nasceu em uma família de origem árabe e estudou filosofia, política e estratégia, tornando-se fluente em várias línguas, como grego, sírio, egípcio e latim. Quando se casou com Odenato, um árabe romanizado que governava a cidade de Palmyra, localizada a cerca de 200 quilômetros de Damasco, atual Síria, ela assumiu um papel de destaque na região. Odenato defendeu Palmyra dos Persas com sucesso após a humilhante derrota do imperador romano Valeriano. Sua intenção era se estabelecer como monarca do Oriente, título que lhe foi concedido por Roma. Porém, suas ambições foram frustradas por uma intriga palaciana em 267 e ele foi assassinado por um parente. Depois de sua morte, quem assumiu como regente foi Zenóbia. Então Zenóbia executou os responsáveis pela morte de seu marido e começou a acabar com a ficção de que Palmyra e seus domínios eram submissos ao Império Romano. Aproveitando o momento de fraqueza do Império Romano, que vinha de derrotas em conflitos e trocas de imperadores, ela iniciou a ruptura com Roma. Com astúcia e seus sábios conselheiros, Zenóbia manteve os persas afastados a leste e anexou vários estados vizinhos, incluindo toda a Síria e a maior parte da Anatólia. Sua ambição era fazer de Palmyra uma nova Roma. Depois de conquistar territórios vizinhos, a rainha partiu em uma empreitada ainda mais ambiciosa. Em 269 d.C., Zenóbia enviou suas forças ao Egito e tomou Alexandria. Em 270 d.C., ela assumiu o controle de todo o Egito, além da riqueza e os grãos que fornecia a Roma. Com suas conquistas, seu império parecia imparável. A ascensão de Aureliano ao trono de Roma em 270 d.C. frustrou as ambições de Zenóbia de expandir seu império. Ele lançou uma campanha para retomar os territórios que ela havia conquistado, forçando a imperatriz a se refugiar na cidade fortificada de Palmyra. No entanto, Aureliano não desistiu e cercou a cidade, cortando a entrada de suprimentos. Zenóbia e seu filho tentaram fugir, mas foram capturados em 272 d.C. e levados para Roma como prisioneiros. O destino dela após sua captura é incerto. Algumas fontes afirmam que ela foi exilada em Tibur, onde viveu uma vida luxuosa como filósofa, enquanto outras afirmam que ela foi levada pelas ruas de Roma antes de ser executada.